Neste vídeo gravado em Las Lagitas, na Argentina, alguns anos atrás, mostra uma jiboia enrolada num gato mourisco ou jagorundi, que estão numa luta pela sobrevivência. A cena foi fotografada e filmada por dois homens que passavam pelo local. Porém, o que não é mostrado depois do vídeo foi que moradores locais tentaram auxiliar o gato, que estava sendo sufocado pelo réptil. E foi dito que entre duas pessoas, depois, eles conseguiram desembrulhar a jiboia e soltar o gato mourisco. O guarda florestal comentou o seguinte, que embora seja sempre um risco, mas que os moradores locais sabiam lidar com animais selvagens. Esta ação, provavelmente tomada por sentimentos, na verdade, vejo como errada, pois ali é uma interação natural, onde, por mais ágil que o gato seja, acredito que ele deva ter sido pego de surpresa pela jiboia. E mesmo sendo dois predadores, a predação de um em cima do outro pode acontecer. Como já aconteceu num artigo publicado lá no México, onde uma jiboia com cerca de 3 metros de comprimento realmente predou um jaguarundi macho adulto. Este artigo ficará disponível nas consultas deste vídeo para quem quiser ver. Neste caso, creio que seria uma cobra com, estimadamente, uns 14 a 20 quilos. Talvez mais. Mas, de qualquer forma, é geralmente o dobro do peso, ou mais, de um jaguarundi adulto. E aí, será que se nós aproximássemos o peso de uma jiboia, o resultado seria este? Comente abaixo!